Mano, é muito estranho, velho. Os vudes ficam todos bagunçados. Ó, impossível mexer, impossível. Ai, pega, mano. Mano, é muito fácil dar a capa, mano. Papo reto. A pessoa sente muita facilidade pra dar a capa tanto de um tiro quanto de... de ASMR, SMG, mano. Muito fácil, velho. Ó. Nu! O cara quer me matar no soco, bicho. Sai! Nu! Mano, é muito fácil, velho. Melhor coisa. Se sai tela preta. Começa logo o vídeo, miséria. Alô! Salve, rapaziada. Minha tropinha da paz, do amor, da paixão, dos capas na cabeça... Opa! Minha tropinha cansada. Ontem não teve vídeo, mas... Mano, é... Desculpa mesmo, rapaziada. Mas... Foi porque eu não quei mesmo, tá ligado? Não deu vontade. Então é isso. Brincadeira, tropinha. Por causa que... Ontem foi uma correria danada. E eu tive que jogar um campeonato aí que era de 4x4. E que era muito difícil de acabar, porque era muito steam. E foi isso, né, mano? Tipo, foi isso. É isso. Tamo junto. Dá like. Rapaziada, hoje eu vou fazer uma coisa insana, mano. Uma coisa muito boa, rapaziada. Hoje eu vou esticar a tela do meu... O Redmi Note 8. Como vocês podem ver aí, já tá um tiquinho esticada, mano. Porque eu meio que fiz um bug. Um bug não. Eu tava em um lugar. Depois eu coloquei tela dividida. Depois do nada ficou meio esticadinha, assim. Eu puxei uma partida. Mas não tá totalmente esticada. Do jeito que eu quero. Aqui tá meio esticadinha. Tipo, aqueles PC que... Tipo, o Tio 9, mano. Tio 9, Tio 9, Tio 9, sei lá. Como vocês gostam de falar aí, Tio... Aí, rapaziada, o meu tio... Meu tio não. Tropinha, o Tio 9 joga com uma tela esticada. Só que não muito esticada, tá ligado? Mas será que também não tá muito esticada? Mas tá esticado. Tá um pouquinho esticado, tá ligado? Mas precisa ser mais esticada ainda. Mano, eu parei frescura, minha tropinha cansada. Mas, ó... Satisfatório. É... Foi meio feio, meu rapaziada. Mas vocês têm que entender, por causa que... Quando estica a tela, o HUD todo muda, mano. Um botão vai pro norte, outro botão vai pro sul. E o negócio fica insado, tá ligado? Mas o pai é o melhor do mundo, tá ligado? Mesmo assim o pai resolve. Mas tô brincando, mano. É muito ruim jogar assim pra porreta, rapaziada. E, ó... O meu botão de pular sumiu. Ele ficava lá em cima. E agora tá o analógico lá. E não tem como eu pular. Então, eu não vou pular aqui. Mas já já eu vou mostrar pra vocês como que estica. E como que vai ficar esticada de verdade, tá ligado? Vocês vão ver aqui tudo nesse vídeo. Então, mano... Se você tem interesse de esticar tua tela... Assiste o vídeo até o final. Eu vou dar algumas dicas pra você também. E, rapaziada... Tela esticada, mano... Tem duas vantagens. Tirar o lag... É... Tirar o lag, né? Que tira o lagzinho. E também, mano... Os capas nela ficam mais fáceis de acertar, mano. Papo reto. Se você pina... Se você sente dificuldade de subir o capa... Mano, fica muito fácil subir capa. A sensibilidade fica um pouquinho pesada. Fica um pouquinho pesada. Mas só pra se movimentar pros lados. É... Eu acho que J2 pra mim não tem como jogar de tela esticada não, beleza? Mas a Redmi Note 8 tem. E... Mano, a sensibilidade fica perfeita pra subir o capa, mano. Mesmo você aumentando a DPI... Vai dar pra você girar a tela pra tudo que é lado. E... O capa, mano... Vai ficar especial. Papo reto, rapaziada. Eu fiquei impressionado como que os capas pegam. E eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo. Espero que vocês gostem. E é isso, mano. Dá like, se inscreve no canal. Bora pegar 72 mil inscritos, mano. De verdade mesmo, rapaziada. Só os humildinhos... Vai ajudar a lenda aí. E é nós o mais brabo de tudo. Rapaziada. Ensinar aqui pra vocês agora, né? Essa lenda como que estica, tá ligado? Tipo... Deixa bem esticada assim, ó. É... Vocês entrarem na calculadora aí. Quer dizer... O maluco que falou que era pra entrar na calculadora, né? Aí vai aparecer aqui em cima o nome. Tela esticada. Esticada. Vocês estão vendo lá em cima? Aí você clica na calculadora e acha lá pra cima, ó. Certo. Certinho. Certinho bonitinho. Depois volta pra cá. Tá de boa, mano. Aí clica no Free Fire. Vai ficar as duas telas agora, ó. Calma. Virei. Certo. Aí tá preto aqui o bagulho do Free Fire. Mas só vou... Cozar aqui, ó. Vá, vá. Acalmou. Pronto. Porque tinha outro ali do lado, mas pronto. Tá aqui, ó. Calculadora e o Free Fire. Tá entrando aqui de boa. Aquelas coisas bonitas. Enquanto você... Enquanto o negócio tá entrando aqui, né? É... O que você vai fazer? Tu vai deixar o like. Pra fortalecer a minha família, né? É... Na moral mesmo. E... Vai se inscrever no canal. Porque é uma coisa muito boa. É isso. E agora eu vou cortar o vídeo pra não ficar muito longo. E... Tá reconectando aqui. Isso tá mesmo. Então é certo, rapaziada. Já consegui resolver aqui. Agora eu já tô aqui no lobby, né, mano? E... Olha o que eu vou fazer. Ó, ó. Eu vou pegar aqui o bagulho e vou arrastar pra cima e vou ocupar a tela toda do celular. Entendeu, meu parceiro? Ó. Agora vamos na prática. Arrastei. Vai... Vai ficar esse bugadão assim, ó. Meu bugadinho. O que você faz? Você sai do Free Fire e clica no Free Fire de novo. Agora, acalmou que a tela ficou pequenininha por causa que eu tava gravando deitado, né? Aí eu vou colocar outra gravação aqui pra vocês que tá normal. Rau, rau. E minha calica, se liga como tá a tela, rapaziada. Tá esticada, parceiro. Parece que quando vocês compram aqueles sacos de marshmallow e você quer esticar o marshmallow pra ver se sobra mais, se rende mais e na verdade não rende nada. Mano, fica muito esticado. Uma coisa, mano. O Rudy completamente muda, tá ligado? O botão de atirar até que tudo bem, a pessoa erra uma vez ou nunca. Não, direto, né? Mas o que muda mesmo é que, ó, meu botão de correr tem em cima do botão de pular, mano. Estou fazendo, tipo, fica uma broderagem, tá ligado? Mas, mano, fica muito estranho. Tipo, passe o movimento aí e tu olha, cai qual bosta. Mas, mano, eu ainda vou dar muita bala aqui no meu treinamento, rapaziada. Principalmente agora. Ó, toma um... Mano, uma coisa que eu achei muito fácil, rapaziada, é da capa. Tanto com a arma de AR quanto de arma CMG. É muito fácil, meu parceiro. Se liga. Ó, morreu, tadinha. Puxa a arma. Boa. Toma. Toma o seu. Opa. Tá complicado aqui se movimentar, né, mano? Mas é coisa da vida. Ó, calma. É, toma. Calma, calma, calma. O teu tá aqui. Quer me matar no soco? Só porque eu vi que o pai tá meio cansado nessa tela esticada, né? Mas se se botar pra treinar, se ajeitar o rude, tudo se conserta, tudo fica aquelas mil maravilhas. Segunda maravilha do mundo. Primeira novinha. Mas, ó. Calma. Errei. Mano, mas fica muito fácil, rapaziada. Papo reto, ó. Vem. Telô, né? Telô, capão, insano do pai. Preciso nem pedir o like. Mano, esse... Olha, meu olho horror pra gravar, mano. Olha esse cachorro. Cachorro moderno das araras. Rapaziada, finalmente cachorro das araras saudita aqui, ó. Cala a boca. E, mano, eu quero bala, eu quero coco, eu quero gel. Toma. Meu Deus. Mas, calma, calma, calma. Vai ter bala, vai ter coco, vai ter gel. Ó. Calma. Mas, será que tem como dropar gel? Porque os botões tão... Nossa! Ah, não foi só vermelhinho, né? Mas, pegou um capinha. Mano, gelo ocupa a tela toda, pivete. Ah, vem, Mara. Ah, você vai tirar em mim? Pela por cima? Vem, mano. Vem por cima, vem. Toma. Sobe. Ah, mano. Rapaziada. Os botões ficam tudo juntinho, mano. Tipo, tem uns que vai pro sul, vai pro norte. Mas, o botão de gelo tá do lado da troca de arma. O botão de pular tá em cima do correr. E as paradas todas. É isso, mano. Ó, o negócio aqui tá complicado. Mas, já, já eu vou pegar outras armas pra vocês verem, mano. Rapaziada. Eu recomendo você treinar assim, porque tem mais facilidade nos campos, mano. Porque a sensibilidade fica muito boa pra dar capa, pra puerto. Tanto de SMG, tanto de 12. Mano, pra tudo ficar bom. O negócio meio que fica feio é só porque o bagulho fica esticado. Mas, você que não tem esses pantinhos aí, esses boi lá de todas, você pode fazer o que você quiser, mano. Eu realmente, eu realmente, particularmente, eu não vou jogar assim, porque eu não quero esse público de tela esticada, tá ligado? Eu não sei, eu não sei nem porque eu tô, não sei nem porque eu tô fazendo esse vídeo. Deixa o like aí, tomo junto, é nóis. Se quiser jogar assim, joga. Dá pra diminuir lag. Aumenta a DPI por 800, que vai tá mec. E é só capa, dá pra jogar campeonato, dá pra jogar o que for. Então, eu vou junto, é nóis. Fique com Deus, fica bem. E é nóis. Até a próxima. Blá, 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 blá.